Olá meus amigos, estou na mão no amigo outra vez aqui na cidade de custódia, na praça Padre Leão. Estou aqui divulgando as culturas. O pessoal está na ornamentação da praça para o dia de Corpus Christus, hoje 16 de junho de 2022. De volta a observar, são vários coordenadores das igrejas, que fazem parte das pastorais e várias comunidades da região de custódia. Estão fazendo os preparativos para o dia de Corpus Christus, em custódia no sertão de Pernambuco. Estou na mão no amigo outra vez para o Roberto, divulgando cultura e coisas do sertão. Peço outra vez que vocês se inscrevam no meu canal, dê o like, compartilhe, dê o joinha, para fortalecer o canal. O canal, o intuito é divulgar a cultura do sertão ao agreste e do agreste ao sertão. Aqui é, como eu já falei, preparativo, os símbolos de coisas do sertão e católico. Então, vocês observem, aqui a cruz. Tem até aqui o nome do meu amigo, do artesanal, está aqui, artesão Ezequiel. E, aqui você observem as cruzes do Cristo e símbolos católicos. Aqui na praça Padre Leão, em custódia no sertão de Pernambuco. Muito bonitas as preparações que eles fazem do símbolo, que simboliza o Corpus Cristo. Desde a antiguidade da era da região católica, de Roma, no Brasil e no mundo. Você pode observar, aqui, os símbolos católicos mais bonitos que existem na religião católica. Simboliza o Cristo. A turma aqui é muito católica, custódia de região. Até o padre que passou aqui 11 a 12 anos, o padre Luciano, Roberto Luciano Tenoro do Amaral, ele fez muito pela igreja católica de custódia. Mas o pessoal está dando a continuidade, para não deixar essa cultura e essa religião, como se diz assim, diminuir um pouco, né? Tem que incentivar para aumentar a cada dia mais. Você observe, serve aqui como são bonitas as coisas. Os símbolos católicos. Custódia no sertão de Pernambuco. Canal, meu amigo. Sempre divulgando cultura religiosa para o Brasil e o mundo. Quero agradecer a Deus outra vez por ser forte conhecimento e amizade. E da vida reta não leva isso, só leva... leva isso aí, não leva orgulho, né? O orgulho, ele acaba logo. Custódia no sertão de Pernambuco. O padre Roberto Luciano fortaleceu muito a religião católica em custódia. Antes, o pessoal era mais o pessoal, mais, que eu diga assim, mais, mais experiente, mais, de uma idade mais, avançado um pouco que frequentava a igreja. E o padre foi puxando e puxando as nações, gerações novas. Adolescentes, crianças. E agora todo mundo é dedicado a religião católica em custódia. Fortaleceu muito, cresceu muito a igreja católica dentro de custódia. O pessoal era valorizar mais, né? e se apegar mais a Deus. Você pode observar o pessoal aqui, são tudo da igreja, tudo voluntário, fazendo suas ornamentações, dando as forças, que é para deixar tudo bonitinho, para mais tarde, na procissão, cinco horas da tarde, tem a missa, a procissão, e ficar tudo do jeito que é para ser, né? Muito bonito o que eles fazem aqui, o trabalho artesanal, manual, fazem o trabalho aqui de artistas, né? Que é um trabalho artesanal. eles fazem trabalho de artesão e arquiteto e desenhista dentro das medidas do possível. O senhor observe. Bom dia. Bom dia. Santa Terezinha do Menino Jesus, aqui é a comunidade Barro Vermelho. Barro Vermelho, né? É, Santa Terezinha do Menino Jesus. É a comunidade do Barro Vermelho, né? É. É Santa Terezinha a padroeira lá, É, a padroeira. Está dando a força aqui também, fazendo as ornamentações aqui da praça e os símbolos católicos. Parabéns para a comunidade do Barro Vermelho. Santa Terezinha do Menino Jesus, querida Padroeira. Santa Terezinha do Menino Jesus. Receba um forte abraço do canal, manda um amigo. Obrigado. Nós, as jovens ali fazendo os seus, seus trabalhos. O meu nome do canal? Raíza. Raíza. O esposo Janilson. O esposo Janilson, né? José Warland. José, José Warland. A turma aqui do, da comunidade do Barro Vermelho. Salve aí. Tá bom. Receba um forte abraço do canal. A família e a comunidade reunida. É, pois, vocês estão de parabéns. Pai, filho e mãe ali. Pai, filha, mãe e neto. E aqui, mãe e filho que está ali, e a nossa vizinha. Tá bom. Todos da família, né? É, da comunidade e a família. Todo mundo. O nome do canal é Mano, amigo. Se inscreva, compartilha os vídeos para fortalecer o canal, porque isso é cultura, divulgando custódia para o Brasil e o mundo. Aqui, meus amigos aqui, que também estão aqui fazendo parte, o menino que fez, é o ator do, foi do espetáculo Rei dos Reis, que representou o Cristo. Meu amigo ali, meu amigo ali, da família Queiroz. O canal, mano, amigo, sempre divulgando as coisas do sertão. Dia de Corpus Christo, em custódia no sertão de Pernambuco. Você pode observar que é a igreja católica do padroeiro São José, nosso padroeiro da nossa cidade. Igreja muito bonita. Você pode observar que ela é uma igreja muito bonita, em custódia no sertão de Pernambuco. No Vale do Morxotó. Igreja de São José. Quero deixar aqui, outra vez, as minhas considerações e meus parabéns para o padre que foi transferido para Takaratu. O padre Roberto Luciano Tenório do Amaral, filho do saudoso Nezinho Tenório. Manuel Tenório. Deixou saudável. É um comerciante. Quase um dos primeiros comerciantes da cidade de Custódia. Também quero deixar um forte abraço para minhas amigas que fazem parte da igreja. São as quilombolas Socorro e Sueli do Quilombo Buenos Aires, em custódia no sertão de Pernambuco. Receba um forte abraço do canal Mano Amigo. Aqui, pessoal, é a praça de custódia. Praça Padre Leão. Uma praça muito... Organizada. Você observa que ela está organizada. Aqui é outra turma que aqui continua, né? Aqui eu estou dando um giro aqui na praça. Comecei e vou passar aqui pelo Caixa Econômica, Branco do Brasil. Aqui é dando um giro na praça para mostrar o preparativo da festa que vai acontecer. O espetáculo e a procissão. Corpo por Cristo, em custódia no sertão de Pernambuco. E o meu amigo Zé Ail está ali, que está dando uma força também. Faz parte da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, do meu bairro. E todos da comunidade lá. Esse é um forte abraço. A Fátima, a Nena, a Rose e todas as meninas que fazem parte da comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Todos os coordenadores. Vocês observam que é um... É um trabalho muito bonito que as meninas estão fazendo aqui. Tudo voluntário. E são pessoas que têm fé e adoram a Deus. E fazem tudo pela nossa cidade e pela nossa paróquia. São José. Mas não me é de esforço para fazer um trabalho bonito. Porque quem tem fé e consideração não tem preço. É um trabalho voluntário que eles fazem. Para agradar os fiéis e todos os católicos da Igreja São José. Em custódia no sertão de Pernambuco. No Vale do Moixotó. Meu amigo aqui, Dário, também. Grande pessoa aqui. Faz parte também da igreja. Voluntário. Faz tudo para fazer bonito, né? Para deixar bem organizado aqui. Você observa. Coríntios. E vários símbolos do mundo católico. Praça Padre Leão. Custódia no sertão de Pernambuco. Aqui é uma loja de eletrônico. Meus amigos montados ali. Bom dia, meus amigos. É, patrão. Aqui é a caixa econômica, lotérica. Vocês podem observar. Lotérica, caixa econômica. Os meus amigos motacos ali. Também recebem um forte abraço. Meus amigos. Todos os motacos de custódia. Recebem um forte abraço para o canal. Manda um amigo. Para a turma aqui fazendo. A ornamentação. Bom dia. Bom dia. Você pode observar que é um trabalho bonito que os pessoal estão fazendo aqui. Todos os voluntários e fiéis da igreja São José. Em custódia no sertão de Pernambuco. Minha amiga ali Sueli. Fazendo ali a sua ornamentação ali. Bonito trabalho. De artesão. Artista. E arquiteta. Desenhista. Isso aí é envolvido todo tipo de arte, de profissão. Tem que ser desenhista, artista, arquiteta, artesão. É um trabalho que é muito delicado para fazer. Se não tiver muita atenção, não é qualquer pessoa que faz. É comunidade aqui. Imaculada Conceição. Vocês podem observarem. Minha amiga aqui. Esposa aqui do meu amigo. O homem que bota água lá no bairro da Redenção. 16 de junho de 2022. Dia de Corpus Cristo. Em custódia no sertão de Pernambuco. Está ali a minha amiga Cleide. Fazendo. Sua. Seu trabalho ali. Já observa. Pessoal como são dedicados. Naquele lado lá. Fica mais bonito, né? Minha amiga Cleide ali. Fazendo sua. Sua parte também ali. E aí amiga. Oi. Amiga Sueli. Chega um forte abraço do canal Mando Amigo. Olha como é bonito. O trabalho que os pessoal estão fazendo aqui. Custódia no sertão de Pernambuco. Vai botar naquela edição. É no canal. É no canal. O canal Mando Amigo. É no YouTube. Mando Amigo. Mando Amigo o nome do canal. É. No YouTube. Está bom. Eu posto já ele. Eu só observo aqui o pessoal. Muita dedicação. É um trabalho voluntário. Aqui em custódia no sertão. Da paróquia São José. E agora? Observe o tanto de pessoas que tem. Fazendo trabalho voluntário. O canal Mando Amigo. Outra vez divulgando cultura e coisas do agreste e do sertão. Dia de Corpo Cristo. Dia Santo, abençoado para todos os católicos. A menina que faz na... Passando o giz. Que é para fazer o... Logo o letreiro. Para depois fazer em cima com pó de serra. Com tinta. Fazer todos os... Os trabalhos necessários. De artesão. De artista. De arquiteto. Está riscando aqui o chão. Para ficar... Fazer logo o rascunho. Para depois fazer em cima. Quero deixar também aqui um forte abraço para... Eliane. Zenir. E todas as coordenadoras da igreja do sítio Tombador. Recebam um forte abraço do canal Mando Amigo. O que você observa aqui é a outra... Mais bonita. Coisa mais linda do mundo que eles estão fazendo aqui. Muito bonita a imagem. Tudo é símbolo católico. O pessoal... Se dedicam a fazer. É muita gente fazendo sua parte voluntária. Na igreja católica do padroeiro São José. Observe... Como o pessoal são dedicados. A força católica em custódia do sertão de Pernambuco. Faz a diferença. Na religião. E... Na igreja do padroeiro São José. Praça Padre Leão. Observe que é uma bonita praça. Vocês vão observar que é... Uma praça muito bem feita. Que foi... Construída com... Muita amor e carinho. Parabéns para os... Gestores e... Os engenheiros que projetaram essa praça. Arquitetos... E todas as pessoas. É uma praça muito bonita. Ali você pode observar que é vários comércios. Cidade de Cristóia. O sertão. Que é a... A criançada... A criançada se divertindo aqui na pracinha. Fazendo... Fazendo... Suas brincadeiras. E se divertindo aqui no parque de diversão da pracinha. Muito importante, né? Esses brinquedos... Do parque de diversão da pracinha para o pessoal... As crianças... Se divertirem. Que é o 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 que é Parque de diversão da praça Padre Leão em custódia no sertão do Pernambuco Estão muito felizes as crianças Aqui pessoal, vocês observam a continuação dos trabalhos aqui, que o pessoal estão fazendo Aqui é outra turma, que aqui já é, arrodillando na praça, outra turma já está vendo Aqui é outro símbolo católico, em custódia no sertão Bom dia Estou aqui com minha professora, dona Eliane, que é muito católica também aqui, em custódia no sertão Está fazendo a sua ornamentação aqui, para fazer os enfeites, a decoração da praça Padre Leão para o dia de Corpus Cristo A profissão à noite de 5 horas, já falei E a missa e a profissão, né, à noite de 5 horas Vocês venham participar, que é um evento católico muito importante Para fortalecer a religião católica em custódia no sertão Dona Eliane aqui, ela é muito católica, muito dedicada, conselheira Foi quem me incentivou a terminar meus estudos Minha professora coordenadora De vários programas aqui de educação Eu sou muito grata a ela Um abraço para a senhora, para Carlinho, para o seu Gerônimo E a sua filha É... Já é hoje, né, que passou um grato na minha cabeça aqui agora Forte abraço do canal, mano, amigo As crianças também se empolgando, se envolvendo para fazer um trabalho voluntário Isso aqui é voluntário, pessoal É questão de querer ajudar na região católica aqui De fazer... Para a praça ficar bonita Obrigado, Dona Eliane Amém Vocês observem que... Aqui em dia vão... Vão terminar os trabalhos aqui Essa parte aqui vai ser toda ornamentada Porque começou agora, de manhã Vai até... Até para estarem prontas E até 5 horas da tarde Vou dar... Aqui um girosinho na praça Para vocês verem Observarem a praça de custódia como é bonita Aqui pelo sertão É uma das praças mais bonitas Particularmente falando É uma das praças mais bonitas É a praça aqui de custódia É a praça central da cidade Aqui é o centro de custódia Praça com o nome do padre Que também era da igreja aqui O padre... Padre Leão Aqui é vários comércios Farmácia E todo tipo de comércio Loja Aqui é o... É o centro, né Custódia Custódia fica localizada Na região do Vale do Moxotó Que... É banhada pelo... O Rio Moxotó Por isso que é... Vale do Moxotó Estou retornando aqui ao... Onde eu comecei fazendo o vídeo Que é pra... Concluir... O conteúdo Você observa que foi a mesma imagem Que eu filmei Estou retornando para o mesmo lugar Aqui já está... Essas já estão prontas, né Por você... Tem uma frase aqui por você Foi por você Isso aqui é uma homenagem a Cristo Com certeza Por você A C Lourdes Isso aqui é um... É um símbolo... Ah... É... Eu vi lá na igreja Me falaram o que é Significa esse símbolo Aí mas eu esqueci Não sei se é... Antes de Cristo Não sei Muito bonita A ornamentação do dia do Corpus Christi Em custódia no sertão Observe que é um trabalho Muito bem feito Muito bonito Doutor Matheus Forte abraço aqui para o meu amigo Matheus Aqui da... Supermercado aqui Meu amigo Matheus Grande pessoa aqui em custódia no sertão Forte abraço do canal Manda um amigo Observe Aqui tem uma frase aqui Aqui tem jovem Essa outra aqui Aqui tem fogo É o fogo santo de Jesus Aqui tem fogo Observe a frase aqui Muito bonita Que eles colocaram Ali é RCCC Acho que é o Gruto de jovens Se inscreva no meu canal Dê o like Compartilhe Dê o joinha Compartilhe os vídeos Pessoal Para fortalecer o canal Isso é cultura Valorize Os artistas E os Criadores de conteúdo Da sua cidade Que Que é quem está Dia a dia com vocês Lado a lado com vocês Valorize Filho da terra Meu amigo aqui fazendo Uma imagem muito bonita Nossa senhora aparecida Nossa senhora aparecida Ele está Fazendo a confecção dela aqui Trabalho de Artista De artesão Meu amigo aqui Da loja Como é o nome da tua loja? Aqui né Da tua esposa Mas tu A de Autopeças Fabinho Autopeças Fabinho Autopeças Aqui Se quiser Comprar em peça Ele vende peça De qualidade Peças originais Aqui em custódia No sertão de Pernambuco Meu amigo aqui Tem uma casa de peça Que vende de tudo E você observa aqui Paz Como é bonita Essa imagem aqui Ó As jovens Tudo Fazendo seus Trabalhos De ornamentação Muito bonito Observe Como o pessoal Se empenha Com o seu Trabalho voluntário Né Com custódia